Falar um pouquinho sobre o Dia do Turismólogo, o Turismólogo em Ação. Esse evento foi criado em parceria com os professores Desiane e que na primeira edição ela trouxe a fala dos egressos, falando também um pouco sobre o turismo no mundo contemporâneo e sobre as nossas práticas. Nós estamos na quarta edição, o colegiado juntamente com os docentes, discentes, egressos e também o trade turístico participam desse evento onde a gente partilha as informações, os conhecimentos sobre o turismo no mundo contemporâneo, sobre as práticas, sobre as vivências, sobre como anda o mercado de trabalho, o que o turismólogo pode fazer, como ele atua, como ele deve atuar, quais são os nossos regimentos e o que podemos ter de diferencial no mercado. Esse evento, como uma parceria com os alunos, eles entendem desde a formação, da criação do evento, do planejamento, do pensar da temática, dos palestrantes, como formar, como criar, como organizar e executar, operacionalizando o evento em si. Então, assim, além da prática de pensar em um evento e executar um evento, o aluno terá oportunidade também de contribuir nas discussões. Então, assim, eu acredito que esse evento, ele proporciona, além da troca de experiências, a prática que eles terão oportunidade de ter, além disso, ter um encontro com o mercado de trabalho, com os futuros profissionais, ter esse engajamento, conhecendo além da universidade, para além da universidade. Então, essa é a nossa proposta, é ter esse embate com as ideias, as discussões, trazendo profissionais da área para dentro da universidade, onde os assuntos de interesse dos alunos, que é a partir do interesse deles é que surgem as temáticas anuais. Então, a partir deles, a gente faz esse trabalho em coletivo, convida palestrantes, através de indicação dos próprios alunos, e aí eles têm essa parceria de troca de informações, de partilha de informações, eles podendo ter maior conhecimento além daquilo que é trabalhar de sala de aula. Obrigado. Obrigado.